No Vale do Rio Doce, um carro e um caminhão bateram de frente em um acidente na BR-259. Gente, eu não sei, sinceramente, Maio Amarelo, o que nós estamos falando de acidente é uma coisa louca, né? Apesar do impacto da batida, que é assustador, né? Os dois condutores sobreviveram, né? E não sofreram ferimentos graus. Miguel, Miguel, é a 259 de novo e eu tô vendo as imagens. Eu já falei, ah, lá vem tragédia, mas graças a Deus, sobreviventes aí, né, Miguel? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, este acidente foi registrado nesta terça-feira pela Polícia Militar Rodoviária. De acordo com o boletim policial, o motorista do caminhão disse que saiu do distrito de São Vitor e seguia para Valadares. Quando, em uma curva, o motorista do carro de passeio teria invadido a contramão. O condutor do veículo maior ainda disse que tentou evitar a colisão. A gente vê aí nas imagens que, após a batida, os dois veículos saíram da rodovia. O automóvel ficou com a parte da frente destruída, alguns pedaços ficaram espalhados, Mas a informação é de que o condutor do automóvel voltava de uma hemodiálise. Os dois não ficaram feridos, mas o motorista do carro de passeio queixava-se de dores. Com isso, o serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e o homem foi encaminhado ao hospital municipal aqui de Governador Valadares. A polícia militar rodoviária esteve no local do acidente e agora vão apurar as causas que realmente provocaram essa batida, mais uma vez, na BR-259, aqui em Governador Valadares. Nico? E eu estou admirado, assim, admirado, surpreso, porque a gente vê ali até fragmentos, olha lá, suspensão, roda, sal, tudo lá, Monê, completo lá. E aí a gente já viu, assim, quando vê uma imagem, assim, impactante, a gente lá vai. Ah, vai ter óbito, né? É, tal da morte, né, que a gente chama de óbito. É, dessa vez, graças a Deus, não, né? Não, né? Obrigado, viu, Miguel?